Olá, eu sou Regina Stein, do Ateliê Maria Rê. Nesta aula aprenderemos a fazer o ponto petit pois. Vamos aprender? Para fazer esta amostra, nós vamos usar linha Balloon da Pinguim e uma agulha de 4,5mm, mas você pode usar a linha de sua preferência. Nós vamos usar uma agulha um pouco mais grossa do que aquela que é indicada para o fio, no caso da linha Balloon, a agulha indicada no rótulo é de 3,5mm, nós vamos usar uma agulha de 4,5mm para que o ponto fique bem fofinho, bem solto e macio. Vamos iniciar a nossa amostra fazendo 15 correntinhas. Vamos deixar a primeira correntinha um pouquinho mais frouxa para que nós a ajustemos no final, assim a nossa amostra não vai formar aquela pontinha do início das correntinhas. Então, esta correntinha mais frouxa, ela entra na contagem, nós vamos fazer 15. como a agulha é mais grossa, as correntinhas ficaram bem soltinhas. Agora, na segunda correntinha a contar da agulha, nós vamos fazer um ponto baixo, mas não vamos fechar esse ponto. Então, primeira correntinha, vamos introduzir a agulha na segunda, puxar a linha, como se fôssemos fazer um ponto baixo, mas vamos deixar o ponto aberto. E vamos introduzir a agulha na correntinha seguinte e vamos fazer a mesma coisa, vamos puxar como se fôssemos fazer um ponto baixo. Nós temos agora três alcinhas na nossa agulha, nós vamos pegar a nossa linha e vamos fechar as três de uma vez, dessa maneira. a primeira. Nós vamos repetir esse pontinho, mas vamos começar introduzindo a agulha na última correntinha que nós usamos, então, aqui. Veja que o último ponto está saindo daqui, nós vamos introduzir a agulha no mesmo lugar. Então, vamos puxar a linha como se fôssemos fazer um ponto baixo, mas não vamos fechá-lo e vamos introduzir a agulha na correntinha seguinte. Vamos puxar a agulha na mesma correntinha do último ponto, vamos puxar a linha e vamos introduzir a agulha na correntinha seguinte. seguinte, puxar a linha e fechar. Vamos prosseguir fazendo esse pontinho, repetindo isso até o final das correntinhas. Chegando no final, nós vamos trabalhar sobre aquela correntinha inicial que nós fizemos e que ficou mais soltinha. Então, vamos introduzir a agulha dentro dela. Completar o nosso ponto. E agora nós vamos pegar esse fiozinho de linha e vamos ajustar aqui. Dessa forma, não se forma aquela pontinha aqui no início da amostra. Então, completamos a primeira carreira, vamos fazer a segunda. Vamos fazer duas correntinhas e vamos virar o nosso trabalho. Vamos trabalhar aqui da mesma maneira que na primeira carreira, vamos introduzir a agulha no próximo buraquinho, puxar a linha como se fôssemos fazer um ponto baixo. Vamos introduzir a agulha no próximo buraquinho, puxar a linha, temos três alças, fechamos as três de uma vez. Agora, vamos introduzir a agulha aqui junto do último ponto, puxar a linha. No próximo espaço, puxar a linha e fechar todas as alças. Vamos prosseguir dessa forma, então, até o final da carreira. Um, dois, três. Chegando no final, vamos fazer os dois últimos pontos e vamos fechá-los de uma só vez. Mais uma vez, duas correntinhas e viramos o nosso trabalho. Introduzimos a agulha aqui no primeiro buraquinho e puxamos a linha, introduzimos a agulha no próximo e puxamos a linha, fechamos as três alças. E vamos prosseguir desta maneira, fazendo os pontinhos dessa forma, por quantas carreiras desejarmos. Aqui nesta amostra foram feitas treze carreiras, a linha já está cortada, nós vamos apenas passá-la por dentro da última alcinha e puxá-la. E o ponto está arrematado. Agora vamos passar esta ponta de linha por uma agulha e vamos escondê-la por trás do trabalho. com a agulha. Vamos passar a agulha por baixo dos pontos, de alguns pontos, vamos puxar a linha e vamos cortá-la. Nossa amostra do ponto P tipo A está completa. Você gostou desta aula? Então curta o vídeo, se inscreva no canal. Se você quiser outras novidades a respeito de amigurumi, acesse o site www.ateliemariare.com.br. Até a próxima aula! www.ateliemariare.com.br